Olá pessoal, bem-vindos ao canal EngenhaBeam. Meu nome é Fabrício e bem-vindos a nossa aula 3 sobre Habit, Habit Extructure. Nosso assunto de hoje, conforme pode ser observado no site do engenha-beam.com, é Configurando Unidades e Níveis de Projeto. Certo? Vamos então a nossa aula. Vou clicar aqui, primeiro, escolher um modelo abril de arquitetura ou estrutural. Posso escolher qualquer um deles. Vou escolher estrutural aqui, porque na final da nossa aula é de Habit Extructure. Mais pra frente a gente vai ver a diferença entre eles. Primeiro, como configurar as unidades de projeto. Vamos na aba Gerenciar. Aqui nós temos Unidades de Projeto. Certo? Cliquei aqui, abriu a janela em Unidades de Projeto. Aqui a gente configura todas as nossas unidades. Conforme vocês podem perceber, a área já está em metro quadrado e o volume em metro cúbico. Porém, linear está em milímetro. Vamos alterar isso aqui para metros. Com quantas casas decimais? Duas. Perfeito? Marca aqui símbolo de unidade nenhum, que não é necessário. Ok e ok. Deixa eu voltar aqui. Vocês podem perceber que, em Unidades de Projeto, a gente tem ali entre parênteses um UN. Isso quer dizer o quê? Nada mais é do que a tecla de atalho do comando. Então, se eu digitar aqui UN no meu teclado, ele vai voltar para a janelinha de Unidades de Projeto. Certo? Já está configurado em metros. Ok. Pessoal, nossa configuração de unidades é isso aí. Mas nada a ser feito por enquanto. Ok? Vamos agora configurar os nossos níveis de projeto. Níveis nada mais são do que a nossa quantidade de pavimentos do projeto. Certo? Quantos níveis, quantos patamares, quantos andares tem o nosso projeto. Por padrão, nós temos aqui nesse template que foi aberto, nesse modelo, o pavimento 1 e o pavimento 2. O analítico é para a aula um pouquinho mais para frente. Se a gente abrir aqui as elevações, nós temos aqui as nossas elevações laterais, né? Leste e oeste. E as nossas elevações frontais e na parte de trás. Vamos colocar aqui na parte sul. Conforme vocês podem perceber aqui, os dois pavimentos estão relacionados aqui. Pavimento 1 e pavimento 2. Isso aqui é padrão. Como que a gente faz para adicionar um novo pavimento? Nós temos que vir aqui na ferramenta nível ou digitar LL. Vou clicar aqui em nível. Aqui eu tenho duas ferramentas aqui de modificar para poder desenhar. Tem aqui a linha e a selecionar linha. Vamos fazer com a linha primeiro. Primeiro, coloco o cursor por cima do nível de referência que eu quero. Que no caso aqui é o pavimento 2. Venho aqui. Não aperto nada, tá? Só coloco em cima. Espero o snap aparecer. Vou subindo aqui para 2 metros, por exemplo. Posso digitar também aqui, ó. Vem aqui, 2 metros. Digito 2. Ele já adiciona meu pavimento. Tá lá. Pavimento 3. 5 metros. 5 metros em referência ao zero. E 2 metros com referência ao pavimento 2. Quero aumentar isso daqui? Isso aqui é uma cota temporária. Se eu selecionar o objeto, ela vai aparecer me mostrando distância entre o eixo de referência. Entre o nível de referência. Clico aqui de novo. Coloco aqui 4 metros. Tá lá. Meu pavimento agora tem 4 metros de altura. E percebam que eles ficaram... A cor de referência aqui da simbologia dos pavimentos está em azul. Quando ele está em azul, isso quer dizer que eu criei um nível e esse nível foi referenciado na minha planta estrutural. Na minha planta baixa. Na minha vista. Em 2D. Ok. Vamos lá, então. Vamos voltar para lá. Sul. Lembrando que está em azul. Certo? Em azul ele aparece aqui. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como, até o final dessa aula, como pode ser que em algum momento isso daqui não fique azul. Vamos mostrar para vocês. Quero adicionar mais aqui? Posso vir aqui em arquitetura ou estrutura. Ela vai aparecer nas duas maneiras. Vem aqui no comando nível. Agora eu vou colocar aqui selecionar linha. Selecionar linha. Eu escolho aqui um offset de 3 metros. Certo? Coloco o cursor aqui em cima do meu nível que eu quero de referência. E clico. Ele vai adicionando pavimento 3 e assim sucessivamente. Até quantos eu quiser. Percebam que eles vão, que ele vai adicionando também aqui, nas nossas vistas em planta. Já tem os 8 pavimentos aqui. Se eu quiser ir para cada um desses andares, eu posso vir aqui e fazer minhas modificações. Ok. Vamos voltar lá. Aqui está a noite. Vamos pegar a sul, que é aquela que já estava de referência. Agora, como que eu faço para poder criar um nível aqui que eu não quero referenciado em planta? Pode ser aqui, por exemplo, um telhado. É só pegar o seguinte. Pego o nível que eu quero de referência. Venho no comando copiar. Clico. E coloco aqui 1,40. E digito aqui telhado. Por exemplo. Está vendo que ele ficou preto? Se ele ficar aqui, é o único que está na cor preta. Se ficou pretinho aqui, é porque não está referenciado aqui, nas nossas vistas em planta. Certo? O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Se eu colocar aqui, vou diminuir aqui um pouco essa distância. Em vez de 1,40, eu vou colocar 80 centímetros. Lembrando sempre de usar ponto e não vírgula. Está vendo aqui? Ela ficou em cima do outro aqui. Eu não quero essa visualização. O que a gente pode fazer? Clicar aqui nesse elementinho aqui. Adicionar cotovelo. Cliquei. Agora eu posso fazer o que? Posso alterar aqui essa distância. Certo? Agora eu tenho ali. Eu arrasto. E eu tenho aqui o meu telhado a 22,80 metros. Está no mesmo nível. Porém, aqui na legenda, eu dou esse distanciamento. Posso configurar da maneira que eu quiser. Para as informações não ficarem aqui sobrepostas. Ok? Então, pessoal. Eu acho que, por enquanto, é só. Nossa aula de hoje é como adicionar pavimento. Certo? Níveis. Configurações de projeto. A gente espera vocês para as próximas aulas. Não se esqueçam de acessar o engenharbin.com. Acessem também a nossa página no Facebook. Facebook.com.br Engenharbin. E também curtam, comentem e compartilhem. Certo? Eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.